E aí, muito boa noite, boa noite, boa noite pra você. Gente, olha que tema palpitante no programa de hoje. Economia colaborativa e compartilhada. Uma das 10 ideias que vão mudar o mundo, segundo a revista Time. Alugar, emprestar, usar em conjunto, dividir, co-criar, co-colaborar. Vou explicar direitinho, tá? Que são formas que revolucionam a maneira de pensar e consumir. No programa de hoje, você vai conhecer formas de troca de produtos, de troca de experiências, de tempo, de gratidão, né? Isso tudo é novo ou são formas antigas que estão sendo reestruturadas, principalmente com a internet, né? O assunto é bom demais, porque promete um mundo mais justo, acho que a gente merece é isso. Um mundo mais gentil, mais afetuoso, menos consumista. Aliás, olha só, muita gente anda exausta, né, de tanto consumo. Como é que você tá com relação a isso? E aí, justamente, surgem novas oportunidades de economia criativa. Então, se você tem algo a dizer, só tem gente interessante aqui no estúdio, todo mundo que participa disso, de economia colaborativa, economia de compartilhamento, isso é muito legal. Eu vivo todo mundo, todo dia aqui pedindo pra você, compartilhe com a gente, acho que compartilhar é fundamental. Se você tem algo a dizer sobre esse assunto, conhece alguma experiência bacana, participa, tem ideia, quer saber o que você quiser, tá? Os nossos canais de comunicação estão abertíssimos, como sempre. O telefone é 320-90021, tem os canais pela internet, quer o e-mail do programa, tá aí, é o meu blog, tá aí também, o Twitter tá aí. E o facebook.com.br Brasil da Gerais, vai lá, entra na nossa página, faça-nos uma visita, aproveita, curte a nossa página. Vamos ficar amigos para sempre. Então, Alexandre, você já esteve aqui com a gente uma vez até discutindo essa questão, essa questão da economia colaborativa, de compartilhamento, criativa, parece que é uma coisa só, né? É uma coisa que veio pra ficar? Quer dizer, não é nova também, né? Ela não é nova, mas boa noite, obrigado por estar aqui de novo. Ela não é nova, quando você estuda isso, e parte do meu estudo é essa relação da economia de compartilhamento com o meio ambiente, você vê que eram práticas que pais e avós tinham, de guardar a roupa de um filho para o próximo, ou trocar com quem fosse ter um filho entre a família ou amigos. Na minha casa era assim, a gente herdava todos os mais filhos. Eu viajava ou não ficava em hotéis, ficava na casa de parentes. Você vê muitas relações se quebrando a partir dos anos 80 com um modelo de hiperconsumo sendo massificado na nossa cabeça. Hoje, essa economia, eu acho que vem pra ficar, respondendo a sua pergunta. Você concorda, então, com a revista Time, que é uma das 10 formas da gente melhorar esse mundo nosso, né? Considerando o nível de consumo e de exaustão de recursos naturais, ela é uma forma efetiva de tentar evitar um agravamento de uma crise ambiental, certo? E mesmo usando a internet como ferramenta, e a internet é uma ferramenta, ela também ocorre fora disso. Numa feira, num bazar de trocas de uma igreja, numa prestação de serviços trocados em pequenas cidades. Quer dizer, ela necessariamente não precisa da internet. Ela se alavancou e ganhou uma intensidade global nas relações com a internet. Quer dizer, a questão do escândalo, tudo começou assim, né? A economia, trocas em praça pública e tudo mais. Quer dizer, é a tendência, quer dizer, as coisas vão retornando ao começo, porque chega num ponto, você mesmo fala que hoje os resíduos, as pessoas compram tanto, tanta televisão, tanta geladeira, máquina, nossa, tanta coisa, que hoje se produz muito mais resíduos, os resíduos aumentam muito mais do que a população, né? Quer dizer, eu fico morrendo de aflição, dá até uma falta de ácido, meu Deus, eu vou morrer nesse meio desse lixo todo? Porque pra onde que vai tudo isso? É, você pega uma média. Tem várias pesquisas com percentuais diferentes. Vamos colocar um estudo que colocou uma média de 1 quilo a 1,2 quilo de lixo gerado pro habitante dia. Considerando desde o americano que consome muito até aquele que não tem acesso a bens. Então pega hoje uma situação, vamos pensar 1 quilo pra arredondar, 1 quilo vezes 7 bilhões de habitantes, é só pensar o que a gente gera por dia de resíduos. E numa situação até 2050, que você prevê 9 bilhões de habitantes, fica difícil. Por isso, talvez, o modelo de economia verde que a ONU colocou, a gente já discutiu isso aqui, eu ainda vejo uma limitação nele, porque ele busca esvediar o processo produtivo, ele busca esvediar o produto, mas não impede o consumo. Eu discutir resíduos, discutir afluente, discutir consequência. Uma relação ambiental hoje tem que ser discutida na ponta, que é produção e consumo. É tudo, né? Desde o princípio até onde que ela chega, realmente. Mas nós vamos falar, porque essa questão de economia colaborativa, gente, ela vem justamente pras pessoas reutilizarem a troca, o tal do escambo, que aí é tão antigo e hoje se usa tanto. Mas tem outras trocas maravilhosas, porque eu acho que a questão não é só financeira de dinheiro, mas é de coração também, porque, Thais, o projeto de vocês é um grupo de amigas, é isso? Que, gente, olha que coisa linda, espalhar gentilezas em pequenas quantidades. Eu achei isso a coisa mais... Da onde surgiu essa ideia fantástica? Então, nós somos três amigas e a gente sempre teve essa coisa em comum, que era de tentar cada um, assim, no seu dia a dia, fazendo a sua parte. E com gestos pequenos, assim, a gente vê que tem resultados muito positivos. E a gente juntou e falou, e se a gente começar a fazer isso junto, as três, como que vai ser? E se a gente começar... Um movimento, né? Porque funciona um movimento. Eu quero saber de vocês como é que começam esses movimentos pra dar certo, pra ter continuidade, né? Aí vai. Aí, assim, se nós três começarmos a fazer ações que vão envolver outras pessoas, e aí vão envolver outras pessoas até onde que isso pode chegar. A ideia é a gente espalhar a gentileza pelo mundo e a gente acredita nas micro-revoluções. Que de pouquinho em pouquinho a coisa vai se espalhando, né? Pois é. E as atividades que vocês fazem, como é que vocês, junto às pessoas, é através da internet? É, principalmente através da internet. Como é que é? Porque eu sei que tem algumas atividades, uma delas é você ganha uma fruta e dão a semente. Como é que é isso? É, então, isso foram algumas ações que a gente já fez. Até elas aconteceram na Feira da Gratidão. Ah, que você tá indo lá, que é outra feira, Marilu. Imagina uma Feira da Gratidão, gente. Isso é lindo demais, né? Mas conta que depois a gente vai pra ele. Mas aí, como que aconteceu? Assim, essas duas ações que a gente fez, a gente participou na feira. Que a ideia dessa feira, né? Que você vai, você pode levar qualquer coisa e pegar qualquer coisa. Desapego. Então, a gente pensou, vamos fazer uma ação pra gente levar a gentileza. Já vai ter, mas pra gente contribuir com a nossa parte no evento. Então, a primeira que a gente fez, a gente tava trocando sonhos por mudas. Como que era isso? A pessoa, ela podia chegar lá e pegar qualquer muda que a gente preparou. A gente recolheu garrafinhas pet, que seriam jogadas fora. A gente pegou e transformou em vasos. E aí, a gente tava distribuindo isso. Só que a pessoa, pra pegar a mudinha, ela tinha que escrever pra gente um sonho que ela tem. De um lugar perfeito pra se viver. Aí, com isso, nossa ideia era entender o que que tá na cabeça das pessoas, mas também fazer com que as pessoas refletissem. Qual que é o seu sonho? Em que que você acredita? É, porque às vezes a pessoa, ela tem um sonho, mas ela nem sabe o sonho dela, porque ela não para pra pensar, né? É, nessa correria do dia a dia. Então, assim, a gente busca muito em nossas ações provocar essa reflexão. Isso é legal, mas vocês chegaram a ler os sonhos das pessoas? Sim, todos. Quais são os sonhos? Quais são os sonhos? A gente viu, assim, desde os sonhos que falam, né, de pessoas que falaram que gostariam que melhorassem o trânsito, política, essas coisas. Mas até coisas muito lúdicas, que queria, por exemplo, um lugar onde tivessem vários astronautas, onde as pessoas fossem servos. Então, fica bem aberto pra pessoa usar a imaginação mesmo. Isso é legal demais. Agora, depois, o que que vocês vão, qual é a ideia? O que vocês vão fazer com esse material? A gente já começou a fazer, que a gente convidou alguns artistas pra eles ilustrarem trechos desses sonhos. E aí, a gente tá disponibilizando na nossa página, a gente tem uma série que chama Gentileza pra Baixar. E aí, toda semana, a gente disponibiliza um wallpaper diferente, que esses artistas fizeram pra ilustrar os sonhos. Aí, as pessoas podem fazer o download pra enfeitar o computador, o tablet, o celular. Legal. A gente já olha, inclusive, a gente tá colocando, né, o endereço de vocês, que é no Facebook, né? É. Pois é, a gente tá colocando o endereço pras pessoas poderem entrar lá. E você, Alberto, conta, então, essa Feira da Gratidão, que já aconteceu pela terceira vez, né? Agora vai ser a quarta, né? Exatamente. Quando é que vai acontecer a quarta? A quarta de 22 de setembro, na Praça Liberdade, a partir das 13 horas. Que delícia. E aí, me conta, essa troca de gratidão, o que que é isso na prática? É mais ou menos como a Thais começou a explicar. Pegando pelo lado material da feira, a gente tem que levar algo que a gente já não tem tanta necessidade de ter em casa. E deixa pra quem quiser pegar. E pode pegar também o que quiser ou nada. Pode levar alguma coisa ou nada. E, no lado não material, tem ações assim. Então, não tem que ser só objeto, não tem que ser só roupa, livro. A gente pode levar um abraço, pode levar uma muda de planta. É uma feira pra gente poder praticar essa confiança no outro mesmo que a gente não conheça. Pra gente não passar direto pelas pessoas. E você falou que, inclusive, essa feira, ela já existe no Rio de Janeiro, não é? Exatamente. E aí, você falou que o povo lá, eu acho isso muito interessante. No mundo que a gente vive, que é uma desconfiança imensa de todos, né? Do lado, você fica assim, já preocupado. Ah lá, nós estamos até colocando algumas fotos lá da feira, da gratidão. Foi aonde? Foi na Praça da Liberdade também? Essa aí é da Praça da Liberdade. Ah, então tá. Legal. Aí, nesse mundo de desconfiança, você falou que lá no Rio de Janeiro, que tem, eu acho, não sei se lá ainda tem mais confiança do que a Cui, né? Nas pessoas, em relação às outras pessoas. Você falou que o povo lá deixa celular, fala assim, ó, você pode usar, mas depois você não esquece de me devolver, não. Exatamente. Tinha até uma foto, eu não consegui achá-la de novo pra mandar. Mas que a pessoa deixou um celular e escreveu num cartaz. Use, mas devolvam. Hum, que legal. Agora vai comentando essas fotos aí, olha lá. Essa foto aí, essa é do Brigadeiro do Desapego. Pessoal que faz um projeto que você tem que desapegar de alguma coisa, seja material ou um sentimento, o que você quiser, e ganha um brigadeiro em troca. É a próxima, na verdade. Ai, que legal. Então, quer dizer, um sentimento, vai lá. Um sentimento. Tem gente que tem, sei lá, tristeza... Eu cheguei a ver na internet alguns dos desapegos por escrito que as pessoas fizeram, e tinha, ah, eu quero me desapegar de um velho amor, mas eu não consigo. Eu quero me desapegar dessa tristeza profunda que eu tenho no meu peito. Então, desde sentimentos até coisas materiais. Na última feira teve gente desapegando de um poema que tinha escrito, mas não conseguia de forma alguma passar pra frente. Então é bem interessante. E eles até têm, que eles costumam falar, e não se assuste se depois que você se desapegar, seu dia ficar um pouco mais doce. Ah, com certeza. Gente, eu acho que a melhor coisa que tem é a questão do desapego. A gente tem que fazer, né? Não precisa de tanta coisa, de sentimento ruim, de muita tralha na casa da gente, que se bobear, você vai juntando, juntando. Agora, para a atenção, antes de chegar a Jasmine, que é a outra jovem, você não está impressionada com esses meninos? Não, eu estou acabando de pensar aqui que o projeto que a gente vai falar já tem 12 anos, né? Que é um projeto que não começou pela internet. Não, não tem nada que ver com a internet. Mas eu estou, assim, achando lindo vocês trabalhando nisso, porque eu acho que nós temos que fazer com que esses jovens se mobilizem mais. Eles estão mobilizando esses meninos. Estão mobilizados, então estou realmente encantada. Pois é, mas fala do seu. Você é uma moeda social, né? Sim, é uma moeda. No sul de Minas, cidade cachoeira... Carme da Cachoeira. Carme da Cachoeira. Começou lá, né? Ah, começou lá e já se espalhou. Tem algumas cidades que a gente importou. As pessoas exportou, na verdade, porque as pessoas se interessaram e pediram a nossa ajuda para poder fazer isso na cidade deles. Mas a base é isso que você falou. Todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem. Então, o negócio é a gente conseguir fazer com que as pessoas consigam ou tenham esse espaço para dar e receber, né? Então, o programa Trabalho e Dignidade, ele vem de três pilares. Que é juntar a pessoa que quer ajudar e não sabe como, a pessoa que necessita de um trabalho porque vive na linha da pobreza e as necessidades de uma comunidade, que é creche, que é asilo e tudo. Então, o que acontece? Quem pode doar, doa e a gente tem um mercado de mercado voluntário. É igual um supermercado. E, em vez de você, que a pessoa trabalhar para ganhar uma cesta básica, a dignidade dela, ela poder ir num lugar e comprar o que ela quer. E ela vai com o dinheirinho de você. E ela vai com o volo. Nós temos foto, chama volo. Volo porque vem de voluntário, né? Porque todo mundo que trabalha lá é voluntário, né? Ninguém recebe dinheiro. Olha lá, olha lá, o papel, né? Então, nós temos as moedas de volo, de um, de quatro, de oito, né? Que as pessoas recebem. Então, elas trabalham quatro horas por dia, e o mês inteiro. E aí, o que acontece? Ela recebe o equivalente a meio salário mínimo. Com esse meio salário mínimo, ela vai no mercado e compra o que ela necessita. Veja, os sabonetes, arroz, feijão. Todo mundo recebe essa moeda aí, né? Essa nota. Essa moeda, não. Essa moeda funciona só no mercado do voluntário, na padaria, que a gente tem um X, e aí ela recebe o volo em troca de pão e leite. Tem um cabeleireiro, por exemplo, que doa. Eu vou doar dez cortes de cabelo e vocês podem vir pagar com volo, né? E o que é que acontece? O que é legal disso é fazer com que as pessoas possam servir de algum jeito. Possam trocar, possam se dar esse trabalho que vocês estão falando. Há muito tempo que a gente já está fazendo essa coisa de será que eu posso fazer um pouquinho? O outro quer fazer um pouquinho? Todo mundo pode fazer um pouquinho. Depois você vai explicar mais, porque eu tenho que chamar na Jasmin, mas eu só quero chegar em você antes dela. Isso que ela está falando, isso a gente pode considerar como uma economia colaborativa ou seria uma economia solidária? Qual é a diferença? Eu acho que tem espaço para todos. A questão de compartilhamento colaborativo ou criatividade envolve hoje outras formas de relação econômica e já migrou para além das relações econômicas, que não impliquem em uma coisa hierarquizada. Olha, eu tenho um consumidor, um vendedor e um produtor. Eu faço hoje a economia circular de forma horizontalizada entre as pessoas. Seja na troca de um bem, vamos pensar sem o uso de moedas. Eu tenho uma furadeira em casa, você tem uma lixadeira. Eu preciso de tantas horas do seu produto e você precisa do meu. A gente troca. Então eu posso fazer isso no meu bairro ou posso colocar na internet. Olha, três vezes por semana eu posso colocar esse equipamento à disposição para você. E eu tenho também como usar isso. É engraçado que quando você discute isso, eu dei algumas palestras sobre essa questão, a primeira crítica que você tem da economia tradicional, ah, isso é coisa de hippie, isso é coisa de quem não sabe que economia, movimento é com dinheiro. O que eu faço... Só serve para a pobre... É, o que eu faço hoje é mostrar os números que envolvem essa economia no mundo. Hoje, por exemplo, o mercado de troca e venda de roupas usadas de bebê nos Estados Unidos movimenta alguns milhões de dólares. O principal site colaborativo de aluguel de espaço, no caso de aluguel para hospedagem, que é o Airbnb, a gente até conversou disso outra vez, ele hoje, eu conferi, o valor de mercado dele das ações é 2 bilhões e meio de dólares. Então, é muito fácil querer e grie todo esse trabalho, o do fora do eixo, do pessoal, falando assim, ah, isso não é realidade, a realidade é dinheiro, é... Não, isso aqui está sendo feito agora... Desenvolvimento econômico pode ser feito através de troca também. É um novo modelo econômico que não significa monetarização ou uma relação vertical. O que está sendo feito e é novidade, é isso, eu estou produzindo informação, bens, conhecimento ou serviços, fazendo circular isso em uma cadeia horizontal, ou reproduzindo ou trazendo para o mercado de novo bens que estariam fora, guardados, ou para reciclagem ou tudo, recirculando esses bens na economia de uma forma horizontal. É, isso é muito interessante, eu quero falar mais dessa coisa horizontal, mas, Jasmine, para você entrar também no primeiro bloco, você também, você é coordenadora do Banco da Casa Fora do Eixo em Minas Gerais, e vocês têm uma moeda também, né? Que é a CARDES. É o CARDES. Que é a moeda solidária de vocês. Como é que a CARDES funciona na Praça? Porque parece que vocês trabalham com a CARDES e com o real também, com o dinheiro também, né? É, o CARDES, sim, ele é uma moeda, como você disse, complementar ao real, assim. Então, a gente usa muito o CARDES, a gente troca muito o CARDES, é uma moeda muito de troca, assim, e que é lastreada nos nossos serviços, assim. Como assim? Troca com o quê? O serviço, a maior parte do serviço de vocês, está na música, não é? Quer dizer, tem outras coisas, mas está mais na música, não é? É, tem a frente de música que é bem forte, assim, mas de comunicação também, enfim. Tem vários serviços, assim. A troca do serviço, ela acontece da seguinte forma. Por exemplo, você tem, sei lá, uma banda que você quer lançar um CD e daí você não tem uma divulgação, você não tem um design, você não tem alguém de assessoria, de comunicação. E a gente tem isso, mas a gente também está produzindo um festival que a gente precisa de banda para tocar e não tem dinheiro, assim. Então, a gente pode, pô, ou trocar em CARDES ou então essa coisa do complementar, assim. Não, vamos dar tanto de reais e aí tanto a gente soma ali ver quanto que é de CARDES, o que a gente pode trocar e por aí vai, assim. A gente... Isso não quer dizer que os nossos cachês vão ser todos pagos em CARDES, não, assim. As bandas têm direito de ir e vir, têm direito de trocar ou não trocar. Muitas vezes a ideia da troca parte muito pelas bandas, assim. Então, tem esse lance bem recíproco. A questão é facilitar a vida de todo mundo, não é? Exato. E vocês vão ganhando pela produção que vocês fazem. Por exemplo, ninguém tem salário, tem? Mais ou menos, isso é meio relativo, assim. É, ninguém exagerei. É, a gente trabalha com caixa coletivo dentro das casas, porque as casas são sede moradia, assim. Então, todo mundo que trabalha lá... Quantas pessoas moram na sua casa? Hoje em BH são 15 pessoas morando e circulando. Hoje tem uma menina de Portugal, tem um da Argentina, tem um da Áustria, um do Alemã, então, assim. Tem bastante circulação. E vocês têm casa no Brasil todo? Temos casa no Brasil todo. Tem aqui, São Paulo, Porto Alegre, Belém. E daí tem umas casas bem no interior também. Juiz de Fora, São Carlos. Ah, mas o interior é bom, né? Juiz de Fora. É, interior. São Carlos também. Não é capital, né? Não é capital. Não é capital, mas é interior bom, né? Isso. Ou seja, uma casa vai ajudando a outra. É essa coisa do compartilhamento, né? Exato. Mas agora, por exemplo, não é o assunto do programa, né, gente? Mas, assim, essa polêmica toda, né? Que tá uma cineasta que foi pra revista Veja e fez uma denúncia lá. Agora também eu li tanta coisa a favor da Fora do Eixo na internet, né? No Facebook. A questão é, muda alguma coisa pra vocês aqui na casa? Porque tem pouco tempo que vocês abriram essa casa aqui em Belo Horizonte, não é? Tem um pouco mais de um ano que a gente tá aqui. Muda alguma coisa? O que que ficou? O que que tá... Ficou não porque não terminou ainda, né? A polêmica. Mas o que que fica pra vocês nesse momento? Quer dizer, tem algum tipo de influência no trabalho de vocês daqui da casa de Belo Horizonte? Ó, eu te digo que é um momento muito bom, assim. É um momento que muita gente veio pra cima, veio falar mal, veio com várias dúvidas. Porque, assim, você viver numa casa coletiva com 15 pessoas compartilhando o mesmo caixa é uma coisa que já assusta de cara, assim. Então, já vem muitas dúvidas. Mas aí você vai pro Brasil todo mundo, porque o dia de um caixa vai pra outra casa. Quer dizer, todo... é muito caixa, né? Muita casa, né? Exato. E acaba que as pessoas ficam, nossa, mas como assim? Aí vem muito em cima, assim. Mas é um momento muito bom, assim, de... Da gente se uniu bastante, porque veio muita informação, muita bomba, assim, muita coisa em cima da gente. Então, a gente acaba se unindo mais e refletindo sobre aquilo. Então, tem muita crítica. Qual é a reflexão que vocês estão fazendo disso tudo? Ixi, tem N reflexões, assim. Desde, pô, é autoritário demais ou não é autoritário demais, assim. É, trabalha demais ou não trabalha demais. Então, assim, a gente tá meio que... Todo dia surge alguma coisa que a gente vão parar aqui, vão conversar. É isso, não é isso? Aí cada um vai expondo sua opinião. Não, mas, ó, fulano falou aquilo. Não, o parceiro falou bem disso daqui. Então, a gente, ah... Então, a gente pode melhorar nisso, pode aumentar naquilo e tal. Então, é um momento bem legal. Quer dizer, tá sendo de alguma forma, apesar de algum desgaste que possa causar, tá sendo um momento rico pra vocês, né? Com certeza. Você tá acompanhando? Tô acompanhando. E aí? Eu acho que tem que quebrar um estigma, não só em relação ao fora do eixo, como a qualquer outra produção, de que você não possa ter relações econômicas de trabalho e consumo que não seja por um modelo tradicional. Sim. Certo? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Quando eu penso, por exemplo, ah, a produção deles é coletiva, não envolve monetarização ou envolve uma moeda paralela. Aí, ah, critique, mas, Paul, você tem, por exemplo, nas Cinque Terre, as cidades italianas da Cinque Terre, uma solução adotada por eles foi um banco de horas de troca de serviços. Ah, eu tenho cinco horas, eu sou um advogado, embora não me meta na economia, né? Mas eu sou, eu tenho, você forneço cinco horas de serviço de advocacia e preciso cinco horas de babá. Agora, com a Isadora, que você tá, lembra, meu bebê crescendo. Eu posso pensar numa troca de serviços que não envolveu moeda. A babá precisa do seu serviço, você vai, é a mesma coisa, se eu quero aprender inglês e eu posso cuidar do cachorro lá da vizinha, ela é professora de inglês, vamos fazer uma troca, não precisa pagar, né? Porque na Europa isso é bonitinho e aqui se critica, entendeu? Eu acho que tem que separar as críticas que são feitas, na verdade, que é a mídia ninja, de que foi uma forma de apresentar as manifestações em tempo real e sem restante, Ah, mas nós mostramos isso aqui no programa, tão interessante, né? Tá ali dentro, né? Do que são novas posturas econômicas, são posturas econômicas, não tem como fugir disso, só que feitas em outras bases, que a gente tá acostumado a pensar nisso, alguém produzindo, alguém vendendo e alguém consumindo, seja um produto ou bem. Hoje, o que está sendo colocado é, existem formas de fazer isso, que sejam antigas retomadas ou novas, certo? E aí pensa, por exemplo, nos produtos gerados já de forma colaborativa, você já tem carros que foram gerados por diversas pessoas, tem software, é só pensar o caso do Linux. O Linux começou com um software aberto, com milhões de colaboradores do mundo inteiro, cada um aperfeiçoando. Hoje, muitas pessoas deixam de usar produtos Microsoft por conta disso, certo? E é colaborativo, é um dos primeiros casos que você pensar nessa nova economia que surgiu, tá surgindo ou tentando surgir, certo? De uma produção colaborativa. Tanto que, acho que o último rapaz que comandava, a matriz, o cânion dele, era um brasileiro que começou com 17 anos a fazer isso. Por que não? Por que pro Linux pode, pra uma produção coletiva de show, ou de material gráfico, ou de cultural, não se pode? Então, acho que precisa separar o joio do trigo dessas discussões todas. É, com certeza, gente. Mas nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos falar mais desse trabalho. Se você tem algo a dizer pra gente, manda a ficha, não cale, fala pra nós. O telefone tá aí, os contatos pela internet estão aí, estão aí. Entra no facebook.com.br, Brasil das Gerais. Já, já a gente volta, tá? Até já.